Galerinha do Porteiro Aberto, tudo beleza com vocês? Estamos aqui acompanhando a galera dos Brutos do Casqueamento Com a gente pegamos, o Fernando já mexeu em vários animais aqui hoje Pessoal, em torno, nessa semana aí o Fernando bateu em torno de 100 animais aqui fazendo cirurgia Hoje um caso, provavelmente vai ser um caso de broca Aqui nós já percebemos que o casco está quase que soltando aqui pessoal Por baixo vai estar bem complicado aqui nesse casco O animal está sofrendo bastante, animal que vem mancando para o equipamento Vamos acompanhar o Fernando então, vamos ver o que vai acontecer Então beleza Danilo, vamos começar aqui ajeitando esse casco melhor aqui O casco que não está lesionado Vou dar uma apertadinha na corda aqui Aí depois eu já entro no casco, no dígito interno ali para ver como é que ele vai estar Aqui a maioria dos casos aqui são devido a broca né Umidade Aqui teve um problema com alimentação E umidade que nós pegamos de um dia para cá pessoal, de uma semana para cá está muito chuvoso aqui na nossa região Deixa aí nos comentários como é que está na região de vocês, a região que vocês estamos assistindo Aqui para nós está bem úmido, desculpa Fernando Aqui para nós está bem úmido pessoal, acabou afetando um certo tanto no casco Fala lá, não dá para nós descer lá? Hã? Dá para liberar o Alan? Dá, dá É só falta mais um, que é esse aqui maninho Tem um de homem Tá sobrando Tá sobrando A equipe é só o tanto Tá onde? Uns 22 22 boi lá Mais um pitinho Mais 5 27 Mais uns 13 né 40 Então tem um boi depois Tem que ficar os bezerros e os boi que estão juntos lá no cantinho Lá em baixo onde nós puse, ontem Deixar lá Até amanhã, até amanhã ela resolveu o problema Mas tem viseu lá embaixo? Não, não tem Mas fala ali, ó Aham Esses de hoje, tudo é um pouco mais pra dormir lá E amanhã ela resolve Vamos dormir o outro, junto com o outro? Ah, lá no final Ah não, lá só tem todos Ah não, lá só tem todos Então dá pra pôr esses aí junto lá que não vai brigar Eles estão lidando, podem enganar Vamos lá, copa Tentou Broca Diz o zotecnista, diz que a alimentação não dá broca? Não, não é que a alimentação vai dar broca Mas aquele distúrbio que... Marquem isso aí, ó Uma coisa Por aí Cuidado Dois e quando eu vou lavar né e fazer um adebrilhamento mais o que que o cara faria? aquele da WG é assim se você chegar ele pegar lá na máquina, tá saindo lá na usina e trazer, e para não ser do bolso que eu coloco você vai usar ele assim, não dá até vontade de comer, só comer é milho né, milho moído, ele não tem problema nenhum agora você pegar aquilo lá e jogar num canto ali e largar ali, uma semana assim ele rapidinho, ele tipo assim, ele não sofre uma fermentação não sei o que que é que ele tem ali nos primeiros dias olha lá pessoal, passando já a medicação, já passando o roof care esse aqui é um caso de broca, estava bem grave, estava bem para dentro ali né Fernando? é, a broca ela está no ambiente, quando o ambiente é propício ela vai se proliferando e o grau dela vai aumentando bem rápido onde ela vai detonando, deteriorando todo o casco então aqui você percebe que, eu deixei um talão um pouco mais alto aqui justamente para ter como se fosse um taco né para ele pisar mais com esse dígito e aliviar essa parte da lesão onde a gente vai fazer um curativo aqui de proteção o peso vai ficar mais nessa daqui né Fernando? vai ficar mais nesse dígito de fora então ela, você pode ver que toda essa parte aqui foi onde a broca atingiu aqui e ela foi, ela comeu até chegar na parte viva aqui tem um pontinho vermelho ela passou todo o casco né Fernando? ela chegou lá no sensível né cara? chegou na parte sensível isso aqui quanto mais tempo fica mais ia gravando né? e o que que acontece Danilo? você viu no começo do vídeo que tinha um casco aqui né? sim, que estava por cima se a pessoa olhar assim e falar não, não tem nada né? não percebe aí você aqui com o animal deitado, você viu que o casco estava descolando onde a gente foi tirando e chegou nessa, fez a limpeza e chegou nessa parte toda viva que fica o perigo né Fernando? às vezes você não perceber que aquilo está acontecendo e vai tomando conta a broca é uma, como ela vai comendo por dentro do casco quando você percebe o bovino é muito rústico quando ele começa a mancar é que ele já está num caso mais grave bem adiantado era sempre trazendo vídeos inovadores aí galera que gosta a criação de gado podologia bovina, os profissionais na podologia bovina e aqui Danilo a gente vai fazer essa faixa de proteção aí para esse animal ficar 40 dias enfaixado para quando a gente tirar esse curativo na avaliação dele a gente vê qual que foi a recuperação do casco às vezes ele pode até já não precisar mais de curativo talvez ele já esteja 100% recuperado então galera da região aí que às vezes está precisando de um tratamento desse conhece alguém que está precisando de um tratamento desse entra em contato lá no Instagram com a galera dos brutos do casqueamento a galera vai estar dando uma atenção especial aí para estar ajudando o pessoal que acompanha aí o canal esse produto aqui Danilo é apenas um produto para hipermeabilizar a faixa ele não entra em contato com a lesão esse daqui é só para a faixa só para a faixa aguentar esses 30, 40 dias que a gente vai precisar de proteção aí o produto também lá dentro, a medicação também não vai pegar umidade e com isso o animal vai ter uma melhora satisfatória isso faz a total diferença né Fernando? esse método que a gente usa é um método de diminuir o manejo com o animal então ao invés de a gente fazer toda semana um curativo novo até para evitar o estresse dele aqui né porque eles são animais de corte animais egulsos é que com o manejo ele vai estressando né toda semana então a gente faz curativos prolongados aí para evitar esse estresse e até uma melhor melhora né você mexe menos com ele até o perigo né o risco dele lesionar de novo a mesma lesão né porque o animal ele sendo irracional ali ele não sabe que a gente está indo para ajudar ele então às vezes ele se bate, ele pode bater, se perde de novo e prejudicar a recuperação pode machucar também quem estiver mexendo com ele né porque não vai ter esse equipamento aqui para colocar o boi deitado então a gente faz já um curativo longo né com a medicação, o tempo, o tempo já estimado de recuperação né o tempo de faixa aí 30, 40 dias onde aí depois é feita uma reavaliação desse animal para ver se ele vai precisar de um novo curativo ou se ele já vai estar liberado isso aí pessoal, o Fernando vai passar a última camada de proteção aqui no curativo mais um caso grave aí de broca aqui foi cometido bastante pela alimentação e pela situação que estava muito úmido aqui na nossa região acabou afetando bastante os cascos dos animais aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo ficar todo mundo com Deus, até a próxima, com Deus que Deus